A polícia está buscando por um casal que teria abastecido uma moto em um posto de combustível da BR-101 em Laguna e usado uma nota de R$ 50,00 falsa. De acordo com o frentista do local, eles entregaram duas notas, uma delas falsa, e fugiram antes de receber o troco. Eles registraram um boletim de ocorrência. E um homem de 21 anos foi preso aqui em Tubarão, depois de ser flagrado furtando chocolates da conveniência de um posto de combustível. De acordo com informações da polícia, eles já tinham mandado de prisão ativo, expedido lá no Rio Grande do Sul. O suspeito foi encaminhado para a delegacia. Essas são as informações. Isabel Silva para o Câmera Aberta.